Ae, aumenta o faridão nessa porra aí, o DJ Kisaki tá tocando, mano Senta no meu palhaço, oi senta no palhação Senta no meu palhaço, oi senta no palhaço Senta no meu palhaço, oi senta no palhação Prafa na prafa na palhação Prafa na prafa na palhação Ponto da Ponto da Ponto Ponto da Ponto da Ponto Fala na ponta da ponte da pique, não bada Fala na ponta da pique, não bada Fala na ponta da pique, não bada Fala na ponta da pique